Oi gente, hoje trago pra vocês essa pomadinha aqui, a Minancoram, é uma pomada milagrosa, é uma pomada muito antiga. Então gente, essa pomada aqui, ela trata problemas de pele, desde a cabeça até os pés, isso mesmo. Você pode utilizar essa pomada para tratamento de acne até o tratamento de odores nos pés. E pra acne, você pode usar essa pomada aqui, pra secar suas espinhas e também pra clarear a pele do rosto e pra deixar a pele bem macia. E pra você utilizar, basta apenas você lavar o seu rosto, enxugar bem e depois é só passar com um dedinho uma pequena camada na pele do seu rosto e a noite é a melhor hora pra fazer isso. E gente, nas axilas, essa pomadinha aqui é excelente também para tirar o odor e para clarear. Se você tá com aquele odorzinho nas axilas, é só você utilizar essa pomadinha aqui e vai tirar todo o odor que tiver nas suas axilas. É gente, essa pomada aqui é milagrosa mesmo. Use aí, depois me conte, pode voltar aqui no vídeo e me conte se com você deu resultado, porque te garanto que vai dar resultado você utilizando essa pomadinha aqui. E gente, essa pomada também é bom para quem tem problemas quando faz a barba que fica aquela irritação na pele. Então, gente, essa pomada aqui é excelente para aquelas irritações que tem na pele quando faz a barba. É só utilizar também, com a pele limpa depois de fazer a barba, uma pequena camada. E também você pode utilizar essa pomadinha aqui para picadas de insetos. Quando algum inseto te ficar, então, é só você aplicar um pouquinho dessa pomada aqui e você vai obter um alívio rápido. E para os pés, gente, para os pés, essa pomadinha aqui vai tirar todo o odor que tiver nos seus pés. E também deixar os seus pés mais macios, ficar com o pé com aspecto de pezinho de bebê. Então, se você quer ficar com aquele pé com aspecto de bebê, é só utilizar a minancora, gente. Utilize para tirar o odor e também para clarear a pele e tirar e deixar com a pele macia. Então, gente, alguns dos benefícios dessa pomadinha aqui, me conta aí se você já conhece ela, se você já fez o uso. E se você sabe de mais usos dessa pomadinha aqui, que eu vou gostar muito de saber. E essa pomada, ela contém cloreto de benzalcônio, óxido de zinco e cânfora. Esses três princípios ativos dessa pomada é que faz todos esses milagres na pele. Então, gente, essa é uma pomada que eu indico para vocês. E ela é super fácil de encontrar. Você pode encontrar ela na farmácia facilmente. Geralmente, todas as farmácias têm, né? Acredito que todas as farmácias têm, porque é uma pomada muito antiga, é uma pomada muito boa. Caso você não ache, tenha dificuldade de encontrar na farmácia, na sua região, você pode encontrar ela também em sites. Eu vou deixar link de um site para você. Se você não encontrar na sua cidade, na sua região, onde você está, você pode encontrar no site. Eu vou deixar o link, caso você tenha interesse. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like nesse vídeo. E compartilha também com seus amigos, para que eles fiquem sabendo dessa pomadinha aqui, que é uma maravilha. Até o próximo vídeo.